Música Eu sou aluno de doutorado do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sou aluno da Astrofísica. Aí o título da palestra, Uma Jornada Além das Estrelas, vem desse fato, é um trabalho na área de Astrofísica. E a brincadeira do doutor Spock é que o doutor Spock é aquele cara que sempre está sério, sempre fechado com diversos pesquisadores, mas às vezes acontece, como foi dito anteriormente, às vezes com preconceito, com não conhecer bem a linguagem, o cara acaba falando em verdades. Então é meio que por isso que, porém quando o cara conhece de verdade o que é o Python, qual a potencialidade da linguagem, ele acaba mudando a visão e vê uma grande ferramenta que é o Python. E design de alto nível é uma metodologia, que eu tenho estudado recentemente, que visa conseguir melhor agilidade em cálculos científicos com Python, integrando com outras linguagens como o C e até mesmo o Fortran. Nesse exemplo eu vou colocar o caso do Fortran, porque muita gente, muitos pesquisadores ainda usam o Fortran. Então é essa a ideia geral de Fortran nesse título. Vai ter uma breve introdução, vou falar especificamente do que é o design de alto nível e fechando com isso. Bom, o que é computação científica? A ideia da computação científica é construir modelos matemáticos, desenvolvimento de técnicas para soluções numéricas, analisar e resolver problemas científicos só que usando o computador. Então essa é a ideia por trás do que realmente é a computação científica. E para começar, vamos fazer uma comparação de desempenho entre diversas linguagens. Tem aqui, por exemplo, o Python no Py, Pyrex, Fortran 7790 e C++, para resolver a equação de Laplace. O artigo original que trata aí assim, está no próprio site do Cipay, é possível encontrar com detalhes como foi feito nesse site, e é dessa aí camarada aí. Então só para comparar, aquele mesmo problema solucionado com Python puro, levava 1500 segundos. E, com C puro, 2,16 segundos. Python e Fortran, combinando Python com Fortran, 2,9 segundos. O detalhe aqui, uma coisa que é preciso tomar bastante atenção, é que aquela equação de Laplace, na verdade, se resolve uma equação diferencial que você faz uma série de loops para solucionar. Em Fortran, em vez do, é mais simples fazer se você pensar em equações diferenciais com matrizes. Então, isso aqui poderia ser melhorado ainda mais, essa combinação de Python e Fortran, se você pensar nas soluções de equações diferenciais, não com doos ou loops, mas com métodos de vetorização que é forte em Python e em Fortran 90, por exemplo. Outra coisa que é muito importante ter em mente, na hora de começar em design de alto nível, é o seguinte. que cerca de 20% do código é que vai consumir 80% de tempo de máquina. É o princípio de Pareto. Então, você tem essa questão para estar em mente. Bom, eu vou escrever um código, numa linguagem, por exemplo, Fortran-C, que eu vou escrever centenas de linhas de código, simplesmente porque eu estou pensando, ah, eu preciso de um código que rode rapidamente, que rode rápido, comparado com uma linguagem interpretada. Mas aí você gasta aquele tempão para desenvolver o código, para divulgar e tudo mais, só que apenas 20% daquele código é que vai consumir mais tempo de máquina. aí você pensa também, bom, a tecnologia avança muito rápido, você tem um hardware muito potente, então, para quê? Porque, se eu posso comprar um computador muito bom, hoje em dia, com preço de custo muito baixo, por que eu vou continuar gastando muito tempo para programar? E, ao mesmo tempo, é difícil encontrar mão de obra especializada. Então, você vai gastar tempo de desenvolvimento, você vai gastar, vai ser difícil encontrar pessoas que façam aquele projeto e um programa que, muitas vezes, vai estar cheio de bugs. Então, a ideia é, eu preciso simplificar o código, mas também manter isso em mente. Eu quero saber qual é a parte do meu código que eu vou ter que realmente reescrever em todo o meu código. Mas, para poder simplificar, eu preciso pensar diferente. E uma coisa interessante, na programação oriental da UGETO, é que me permite pensar diferente. Ao invés de você simplesmente chegar e sentar e escrever um código, começar a escrever e pronto, você para antes, refresca, e repensa sobre o que você quer fazer. E uma forma interessante, é você escrever, antes de escrever o código, escrever os diagramas de classe, e separar o problema científico em classes. E aqui tem um exemplo, eu uso o DIA, que é um OpenSanx, e aqui é um exemplo de uma classe que tem estruturas básicas para um modelo cosmológico. Então, o que um modelo do universo precisa ter, basicamente? Pelo menos nesse caso. Você tem que descrever como é a idade do universo, como varia a distância entre duas galáxias, e como varia a densidade de uma Terra. Então, você escreve uma classe COSMO, e a partir daí você vai poder descrever outras coisas. Eu escrevo isso em DIA, e tem uma ferramenta muito legal em DIA, que é o DIA de Code, que permite você criar código esqueleto a partir da classe. Então, eu fiz aquele desenho anterior, da classe COSMO, que tem aquelas propriedades. Eu uso esse comando do DIA, e eu gero a classe COSMO na forma de código extremo esqueleto. Aqui são os atributos da classe, que ficavam anteriormente os atributos, e os métodos, a idade do universo, escala, intensidade de massa. E esses são os métodos limite que eu decidi. Então, é uma ferramenta bem interessante, você pensa antes de fazer o código, sempre reflita sobre o problema, e como dividir o meu problema em partes menores, ou seja, eu tenho um problema que é muito complexo, eu sempre tenho que pensar como quebrar essa complexidade, escrevendo em códigos mais simples. E a ferramenta de programação orientada a objetos te permite isso. Então, eu acho que é algo que tem que ser extremamente usado, Outro ponto forte, é que o Fortran, ainda, Fortran 77, Fortran 90, ainda é uma linguagem muito usada no meio acadêmico. A palavra Fortran é, vamos lá, translento. Na verdade, o sucesso do Fortran, comparado com o C no meio acadêmico, é que é muito mais fácil escrever equações em Fortran do que C. Escrever equação em C é uma merda. Não tem outra palavra. Muito ruim. Mas, é muito comum também ouvir as pessoas dizerem assim, ah, eu não uso Python porque Python é muito lento e, e blá blá blá, e falam assim, eu não uso, é uma linguagem interpretada e coisa e tal. Mas aí eu penso, bom, se 20% do meu código é que vai consumir tempo de máquina, mais tempo de máquina, por que que eu não posso então pegar só esses 20%, escrever em Fortran e todo o resto, para gerenciar memória, para poder gerar os gráficos, para fazer interação com o banco de dados, por que eu não uso o Python para isso? E é essa a ideia. Além do que, no próprio NumPy, que é a biblioteca NumPy, ele já tem a ferramenta que permite você criar um wrapper, de uma função de uma subrotina em Fortran, para que ela possa ser entendida pelo Python. É a ferramenta F2Py. Ela já é nativa no NumPy. E o import dela, você vai criar sua subrotina em Fortran, e o import vai acontecer normalmente. Esse é um exemplo, é a função, I Word, escrita em Fortran. É uma subrotina, e aqui, é o segredo para você fazer, porque a Fortran conversa com o Python. C, na primeira coluna, significa comentário, ou seja, se alguém quer comentário para o Fortran, só que, quando você coloca F2Py, você está dizendo, olha, o A é entrada e o B é saída. E assim você escreve, transforma essa subrotina em uma função Python. Então o segredo é para transformar com F2Py, nesse comando. Aí você dá F2Py, menos C, o nome do arquivo em Fortran, menos M para compilar, para gerar o módulo do Python. o módulo do Python vai se chamar HiWord. Então você dá um import, aí vai ter as informações de que ele foi gerado com F2Py, e se você coloca HiWord, e coloca um número que ele vai aparecer na tela. Ou seja, aquele comando write, que era do Fortran, ele pintou na tela do Python. Então você ganha, tem um meio de desempenho muito grande. Outro ponto forte do Python é que ele tem uma biblioteca, a bateria incluída dele é muito boa, e uma bateria interessante é o multiprocesso. e eu pensei, como eu posso usar esse multiprocesso para utilizar cálculos, cálculos seja lá quais for, numa máquina multicorre. Eu tenho uma máquina dual-core, quadricorre, seja lá o que for, e você vai fazer uma conta, você acaba fazendo essa conta serial, e leva muito tempo. Eu pensei, então como utilizar essa conta? Já tem um Fortran, uma subrotina em Fortran, que já calcula mais rápido. Agora, como pegar uma subrotina em Fortran, e ainda paralelizar essa subrotina, usando Python? Então essa foi a ideia do multiprocesso. Bom, espero não assustar ninguém, mas é só um caso de exemplo de aplicação da biblioteca multiprocesso. Eu tenho uma função qualquer, e essa função é uma integral, que os limites variam com o tempo, e essa é uma integral que está toda enrolada. Um exemplo desse tipo, seria uma transformada de Fourier, ou coisa assim. E eu tenho um intervalo bem definido, ou seja, a minha função vai começar de um x final até um x inicial qualquer. Só que, dentro desse intervalo, por exemplo, do x inicial ao x final, eu posso criar subintervalos, aí eu integro cada intervalinho à parte, e depois somo esses intervalos. E essa é a ideia, você cria um grande vetor, que vai fazer isso. Esse é o que eu chamei de pv vector, que ele permite fazer essa paralelização desse tipo de problema. aí está disponível no github, para quem tiver interesse de ver quais detalhes como funciona, e de repente contribuir. E um exemplo de uso. Aí a multiprocessing tem uma função bem interessante, que é o array. E o que essa função faz? Você vai pegar uma lista, eu vou inicializar uma lista com zero, com dimensão np, ou seja, e a função array, ela vai conseguir, com que todos os processadores, da minha máquina, tenham acesso a essa matriz, a esse vetor, ou uma matriz qualquer. E a mesma coisa eu criei agora, no intervalo de x que eu queria, eu criei uma outra matriz, que também vai ser acessada, por todos os processadores. Aí eu criei a função que eu quero integrar, e essa aqui é a função integradora. O que ela faz? Eu coloco o intervalo inicial, ou seja, qual que é o ponto que inicia a integração, a dimensão, ou seja, qual que é o tamanho desse subintervalo, e o n, que é o número, que me dá qual que é o processo que está realizando aquela conta. Eu usei SciPy, é uma rotina de integração do SciPy, e aqui é uma forma de fazer aquele, efetivamente, que eu vou fazer a conta em paralelo. Aí é interessante notar que, usando Python puro, praticamente, com SciPy, você tem poucas linhas de código para resolver uma integral, por exemplo, uma integral do Fuguer, paralelizada, uma máquina multipórdia. E aqui você invoca o PPVect, eu faço o tamanho total do vetor, e a função que realiza a integração em paralelo. E ele vai rodar, e vai fazer as contas. Ele espera que todo mundo termine, e retorna para mim o valor, naquelas matrizes. Essa matriz vai ser preenchida, finalmente, com o valor da integral calculada em cada ponto, e essa matriz não tem o valor de X, ou seja, eu tenho, por exemplo, o valor de F de X, e o valor de X. Essa é a ideia. Além do NumPy, que trabalha com matrizes, o SciPy, ele tem diversos métodos de integração, otimização, solução de equações diferenciais. o Matipulat Libre, é uma ferramenta interessante para gerar gráficos 2D, e gráficos simples 3D. O Scientific Python também tem uma ferramenta muito legal, que se chama, para paralelização em cluster, que se chama PSP, Book Synchronous Parallel Model. E ele tem uma vantagem sobre o MPI, que o MPI, às vezes, você tem um problema chamado de deadlock, que você divide sua tarefa em diversas máquinas, por algum motivo qualquer, que você não sabe, e é difícil descobrir, não é voltado. Em uma das máquinas, não se bota o resultado superado, ou simplesmente não bota o resultado. Então, isso é o chamado deadlock. E com o Python, e o SciPy, isso evita esse problema. Então, o T-Garante, é uma ferramenta poderosa para esse caso. Mas, além desse processo de programação em paralelo, ele também permite trabalhar com vetores, do tipo força, para a interação de força. E o MyAV, que é uma ferramenta também, bem sofisticada, para fazer gráficos 3D. Além disso, eu desenvolvi um modelo, um modelo, na verdade, em Python com Fortran, de universo. Eu estou terminando, o front-end dele, em WebDpy. É uma coisa interessante, que era um problema que eu tinha, é que eu queria, o SciPy, ele me, o SciPy no Py, o SciPy permite que eu escreva um arquivo, de saída, pegando uma matriz de um Py, e gera um arquivo do tipo matriz, MTX, que é muito fácil de manipular. Mas eu queria colocar esse arquivo, MTX, na verdade, dentro de um banco de dados, ou seja, usando o DAL do, do WebDpy. então, a alternativa que eu fiz, eu defino o banco de dados, as tabelas, na verdade, parâmetro e matriz, aí um exemplo é, eu crio uma matriz desse tipo, aí eu uso, seis strings, para gerar, geramos um arquivo virtual, na memória, então, o que eu faço? Eu escrevo nesse arquivo virtual, usando o I.O., que é uma função do SciPy, que permite escrever diretamente, uma matriz de um arquivo, TXT, ou seja lá o que for, dessa forma, e o que eu faço? Eu pego esse arquivo, que é o output, e pego o valor dele, e jogo dentro do banco de dados. Então, o close do, aquele arquivo, para limpar, o banco de memória. Então, foi uma alternativa, para ter o que? Aquela estrutura, do arquivo MTX, ficou dentro de uma tabela, no banco de dados. E se eu quiser, recuperar essa tabela, para poder reescrever, para poder reconstruir, numéricamente, uma função, você seleciona, o parâmetro, de acordo com o nome, que eu dei, para dentro da tabela, eu novamente, uso essa função, string.io, jogo para o SciPy, e fala assim, ele agora lê, e converte, isso aqui já é, a matriz, direto, a matriz numérica, fecha para limpar, o banco. Então, o X4, já é a matriz, do Nucle, reinterpretada, e pronta para usar, em outro lugar. Vamos ver se eu consigo, pegar esse vídeo. Aqui é um exemplo, do... esse é um exemplo, é como vai estar ficando, a cara do front-end em Web2Py, na verdade você tem, por exemplo, traz informações, de como se trata, o tempo, em cosmologia, aqueles parâmetros, que eram os atributos, do meu universo, ele vai, eu coloco aqui, está muito curto de ver, mas é a ideia, para passar mais a ideia, ele gera, o gráfico, ou seja, ele rodou, ele ficou, fez as contas, e jogou, como fica a relação, entre o tempo, no universo, qualquer. Isso aqui, esse gráfico, foi gerado, com o Marte Plot Livre, e lançado, para o Web2Py. Aí são mais algumas, informações, alguns detalhes, que vão, ainda, podem ser implementados, também na fase inicial, do programa. E essa é a ideia, é um modelo de universo, que você vai poder, de repente, um laboratório, de astrofísica, e cosmologia, que você poderia acessar, online, por exemplo. É essa a ideia. Bom, é isso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, não tem dúvidas, levanta a mão, por favor. Bem-vindo, Eduardo, é um trabalho muito bom, especialmente, na parte do Fortana, e você fez, que essa publicação viu ainda, mas acho que é um trabalho bem inovador. Eu tenho uma pergunta, em relação ao Fortana, em parte do Fortana, você mostrou um gráfico, na tabela, que o site tem um melhor desempenho, no Fortana, não é? Sim. Mas é questão, de qualquer design, para o Fortana, porque, não tem muito bem, inclusive. eu, nesse caso particular, quando eu vou olhar, eu vou olhar o calmo, o carinho, você vê lá, você tinha um desempenho melhor do que o Fortana, levemente. Para mim, aquele problema deveria ser reescrito de outra forma, em Fortana, e seria melhor, você otimizaria o pacote, é uma forma melhor de escrever aquela coisa, do que como foi escrito. Então, talvez melhoraria, melhoraria em todos os casos. mas, em particular, o produto, o Fortana, o Fortran, você tem como melhorar um pouco. Se você quer escrever de outra forma, você consegue melhorar o desempenho, na parte do Fortran. O que eu tenho também, é a questão do Fortran. A parte do código de Python, para se comunicar no Fortran, não tem fácil, achar, se tem uma realidade, se projetar vivo. Sim, sim. Na verdade, tem algumas artigões, por exemplo, no Fortran, você tem submodigas e funções. Se você tentar escrever uma função no Fortran, e chamá-la como função Python, não dá problema. Não funciona muito bem com o F2Python. Você tem que sempre escrever submodigas. Então, o F2Python tem um problema de, não entende muito bem, como é a saída, de dados de uma função no Fortran, para o Python. Mas, quando você escrever uma submodigas, e você define bem, olha, quem é entrada e quem é saída, aí resolve o problema. Então, é possível usar funções no Fortran, também, mas você tem que usar artimanhas, que são muito feitas. O melhor é sempre pensar em submodigas. Limita um pouco a linguagem do Fortran, mas você ainda continua usando todo o potencial da linguagem do Fortran. Mais alguma pergunta, pessoal? Esse projeto seu que você fez, em Gravitation, ele está no YouTube, no YouTube, não é? Não, ainda não, porque ele faz classe do, estou fechando, ele ainda está bem inicial, eu estou fechando, é o fechamento do meu doutorado, na verdade. Sim, e o que está no Victorino do seu? É, é uma classe que permite, quer dizer, contas em paralelo, em paralelo, usando um multiprocesso. Sim, mas em qual é o Victorino do seu? Ah, desculpa. é Dudu Cosmos, vou passar o link todo. Outra coisa, essa integração com o Web2Py, foi melhor do que com, não sei se você entrou com o Django, ou? Eu não, eu estou entrando no, agora, primeiro que eu comecei pelo Web2Py, então, eu não sei realmente, é isso aqui. eu não tentei com o Django ainda, a verdade é essa, eu comecei com o Web2Py, então, como ainda não tive muito tempo, eu não sei como seria a integração, com o Web2Py foi simples, foi extremamente simples, baseado na integração. É, ele é muito simples mesmo, de usar. Sim. E naquele, seu modelo, o que você usou de Fortran? No meu modelo, eu usei, basicamente, eu tive que fazer uma transformada de courier, fazer a conta de transformada de courier, em Fortran, e tinha também que fazer uma, resolver uma equação diferencial, basicamente, eram duas partes só do código, eu tinha que escrever, duas ou três partes, eu tinha que escrever em Fortran. Então, ficou valendo aquela regra, de 20% do código, que estava escrito em Fortran, acho que menos de 20% estava escrito em Fortran. Depois, foram poucas coisas, que realmente eram, eram muito trabalhosas em Python, realmente, levavam muito mais tempo, e quando eu passei para Fortran, o ganho, o desempenho, foi muito grande. Então, melhorou, eu consegui escrever em pouco tempo, o código, de forma mais ágil, mas ao mesmo tempo, essa, ser robusto, com relação ao tempo de máquina. Essa foi a vantagem. e seu e-mail, é o que eu estou fazendo colocando. O e-mail é duducosmos, duducosmos, roubadas, deve estar lá na primeira página. É, o Twitter é duducosmos, também. O e-mail é esse aqui, pereira.sumosa, roubada, e-mail, ponto com. Mas, eu vou agradecer, então, mais uma vez, por estar aqui. Aplausos.